Não, mas o Monarque tem um ponto aí, né? Não, mas cancela o Monarque. Tira de contexto, cancela. Ele tem um ponto aí porque eu não sei até onde... Quer dizer, eu não tenho como condenar a reação enérgica das pessoas. O processo de linchamento virtual diante de uma fita dessas, não tem como dizer esse tá errado, calma. Ninguém vai ter calma nessa hora, tá ligado? Mas realmente os papos foram assim, tipo tomara que se mate mesmo. E aí, mano, a gente pode entrar nessa discussão de, porra, direitos humanos e tal. Eu entendo a fita e não tô aqui defendendo ninguém, mas é aquilo. Onde a gente desenha a linha da barbárie, né, mano? Eu acho que é o que você falou. Já fui envolvido o suficiente. Comentei a respeito brevemente no meu Twitter ali, fazendo uma condenação dura e deixando claro o tanto que eu tava chocado. Falei abertamente sobre isso agora. E acabou. O resto da fita é com a justiça. Eu não sou pai de ninguém. Eu não tô envolvido com nada. Eu não tenho mais nada a ver com essa história. Quer dizer, voltei pra sempre, né? O Ilha de Barbados fica nessa expectativa das pessoas acharem que volta, não sei o quê. O Rafinha, inclusive, é super a favor da gente voltar logo e eu continuo achando que existe... Cara, foi muito traumático pra mim mesmo, assim. Eu não faria... Eu não ficaria fazendo de vítima, mano. Só minha mina sabe o que eu passei porque só ela tava lá, entendeu? E eu não sei. Não tem clima pra voltar. Nem, ah, bom em outra pessoa. O que seria óbvio, né? A gente não voltaria com formação original. Mas não tem, sabe? Por mim, seria o negócio de criar uma marca nova. Criar um negócio novo. Eu cheguei a dar a ideia do Rafinha da gente fazer um podcast em dupla. Te daria muito certo, inclusive. Mas ele tá com essa... Os planos de carreira dele incluem ir pro Tads and Needs lá. Então, é isso aí, cara. Essa história toda, ela é... Eu sabia que a gente ia comentar sobre ela. Então, tudo bem. Beleza. Mas eu precisava deixar muito claro, mano. Eu... As pessoas, em algum momento, devem ter... Até fãs meus devem... Pô, não vai se envolver na fita, mano. Você não sabe o quanto eu me envolvi, tá ligado? Nossa, foi doído, mano. Foi doído pra caralho, mano. Não consigo nem imaginar porque nunca aconteceu algo nesse sentido, assim, com essa gravidade e com ninguém perto de mim, tá ligado? Ainda mais... Vamos lá. Pra gente usar palavras escrotas aqui. Ainda mais eu sendo famoso, entre aspas, e com um amigo que é abertamente meu amigo e daí é famoso também. E aí a cobrança é, porra, infinitamente maior. Não tem nem desenrolo. E mais uma vez, mano, não é querendo, tá ligado, ser o bonzinho, querer fazer média. Eu entendo a cobrança das pessoas. Eu entendo 100%. É normal, mano. É normal. Quer ser o paladino aí? É isso, velho. Isso ia acontecer se fosse outra coisa... Vamos dizer que... Sei lá, o Dudu Bolsonaro morre com tiro acidental porque manuseou uma arma legalizada errado. Quem que não ia chegar em todos os jornalistas bolsonaristas? E aí? Não vai falar agora da notícia da arma? Agora não fala, né? Todo mundo ia querer cobrar. Ninguém ia ligar se o cara acabou de morrer. Tá ligado? É normal, mano. Essa dinâmica de internet, a gente tá nesse momento. Que tomara que passe. Não sei se vai passar. Talvez, quem sabe, um dia. Mas a gente tá nessa fita de... Ah, o cara lá vacilou. Ele caiu. Ele tropeçou. Vamos bicar. Agora nós vamos bicar. Sacou? E é isso aí. Eu não tenho como... É verdade, velho. É verdade, sabe? E as pessoas me cobraram mesmo. Tudo bem elas cobrarem. Agora, eu espero ter deixado claro, pelo menos pra quem gosta de mim, que eu não tenho nenhuma obrigação de falar sobre essa fita no meu canal. E nem vou. E se acontecer de novo... Ah, descobrimos hoje que o Rafinha matou a esposa. Eu não vou falar a respeito. Deixa o Nando falar. Deixa os caras falarem. Eu não. Eu tô próximo do cara. Você taca pedra... É legal tacar pedra longe, né? Vai dar uma pedrada no maluco aqui do lado que acabou de cair. Já tá fudido. Já tô envolvido. Não vou falar mais. É, eu acho que realmente não cabe ao amigo ser o cara que tá ali na frente do campo de batalha contra alguém. Acho que o papel do amigo realmente é não passar pano. que eu acho que... Inclusive, na época, vocês falaram... É, tipo... Eu achei que vocês foram até rápidos demais... Na minha visão, na época. Rápidos demais em, tipo... Falaram lá. Ele deu certeza que era isso que tinha falado uma merda. Eu também acho que o mínimo seria 48 horas da história. Só que a internet já queria a minha cabeça duas horas depois. E duas horas depois já tava eu lá nos TT. E aí, Caimora? Sabe? Eu nem sei, mano. Eu nem sei o tamanho da história ainda e eu já tô sendo cobrado. Então, sim. Foi rápido. Tentar fazer um pouquinho de controle de dano. E você vê que merda. Você tem que fazer um controle de dano desesperado pra um bagulho... Eu não tenho nada a ver. Eu não gosto dessas fitas. Sim. Claro. É, foi foda, velho. A internet... Minha pesquisa no Pony Hub é anão, pô. Pô, minha pesquisa é muito pouco controvérsia. Até parei. Até parei. Perdi, perdi. Mano, eu já me fodi também com esse papo da pornografia, sabe? De eu ter falado abertamente sobre pornografia e o Willian de Barbados ter recebido a atriz pornô e eu fiz merchan pra site de Come Girl que eu não vejo problema nenhum, tá ligado? Porque dentro dessa bolinha progressista aí a pornografia já virou um assunto extremamente controverso. Não sei se vocês estão ligados ou tanto. Não, eu tô ligado. Pra alguns adolescentes, algumas adolescentes a pornografia já virou um negócio nojento, asqueroso. Eu vejo sempre comentários assim. Tipo, ah, esse Cauê que defende pornografia virou um negócio, tipo, virou mais uma dessas marcas da besta, sabe? Ah, ele faz apropriação cultural. Ah, ele não usa pronome neutro. Ah, ele gosta de pornô. Eu entendo que a maioria das reclamações com relação a pornô são válidas mesmo. Todas, mano. É uma indústria que pode... Aquela tradicional, aquela antiga e tal. Uma indústria que já violentou muita mina, que já acabou com a vida. Tu viu a história da Linda Lovelace? Não vi, mano. Que é a atriz do Garganta Profunda? Não vi. Cara, tu sabe que filme é esse? Garganta Profunda. Eu tô ligado de nome. É, eu também nunca assisti, mas é famoso e tal. Cara, essa mina, ela parece que ela foi morar... Ela era abusada, ela apanhava de um cara. Daí ela se mudou. Conheceu um outro cara, casou com esse cara. E esse cara também era escroto com ela, metia a porrada nela e prostituía ela. Ele fazia a mina se prostituir na rua, caralho. Aí surgiu a oportunidade de fazer um filme, que era o Garganta Profunda. Daí ele foi lá, botou a mulher dele pra fazer aquele filme lá, contra a vontade dela, tudo que ela fala. Se vocês viram esse filme aí, vocês viram sendo estuprado. Nossa. Tá ligado? Isso deve ter acontecido com muita frequência. Eu já vi outros trechos de documentários. Tinha um mano lá, o Max Hardcore. Ele realmente forçava as minas a fazerem uns bagulhos. Tem muita coisa nojenta nisso. Sem dúvida, eu acho totalmente válida a crítica à indústria pornô. Eu tenho uma visão que difere daí dessa galera, que eu até acho um pouco estranho que a galera seja tão radical assim, no sentido de, tá errado, não pode fazer. Porque isso é um negócio que eu costumo ouvir do pessoal mais conservador com relação à droga, com relação a... Enquanto que eu acho que... Por exemplo, vamos fazer a analogia com o aborto. As pessoas estão fazendo de maneira errada, as pessoas estão morrendo e tal. Então, a minha opinião, as pessoas vão continuar fazendo. O Estado fracassou em ser dono do corpo da mina. Apesar de ele falar que é, a mina vai tirar o bebê se ela quiser. Então, o que a gente pode fazer é tentar fazer um controle de dano. É tentar legalizar essa porra, criar clínica e o caralho. Essa é a minha opinião. Não que eu seja a favor do aborto. Eu não quero que você aborte. Mas é melhor que haja uma clínica para você abortar bonitinha... Se você passar pela aprovação de uma psicóloga, psicóloga mulher e tal, e trocar uma ideia, havendo ali razão plausível, a mulher poderia escolher. Porque ela vai escolher se você é proibindo ou não. E tem também um exemplo com droga. Tem um documentário na Netflix, eu não lembro o nome, infelizmente, que é de uma cidadezinha nos Estados Unidos que tinha uma verdadeira epidemia de overdose de uso de heroína. E eles, com repressão, viram que não funciona. Falar, não faz, está errado, não dá. Ninguém deixou de injetar heroína porque algum engravatado falou para não fazer. Eles criaram ali uma comissão para atender um monte de paramédicos. Quando tiver overdose, tem uma hotline, você liga, a gente vai e salva os caras. E eles tinham média de, sei lá, 400 overdose por mês. Caiu para zero. Zero. Não é assim, diminuiu em tantos por cento. Foi zero. Porque a gente entendeu, as pessoas vão fazer, velho. Você pode tentar ajudar as pessoas a fazerem direito, ou você pode ficar nessa ideia de, é proibido. Então, a minha opinião com relação a pornô é esse lance. O site da Come Girl é uma mina trampando em casa, que nem vender pack do pezinho ou fazer OnlyFans. É diferente. E aí é um jeito de fazer. É um jeito de fazer. Então, legal o discurso. Não pode porque é uma indústria que faz isso, isso, isso. Então, não pode. Eu acho que é nobre você boicotar a parada, mas é aquela história. Tem também o entregador do iFood que morre em enchente, que não tem condição. Os caras que trabalham na lavoura, os caras que trabalham no sweatshop costurando as suas roupas da Renner. Se a gente for falar do ponto de vista, tem que boicotar, a gente tá entrando no ramo do marxismo, que eu acho do caralho, inclusive. Tem que boicotar, sim. A indústria que explora tem que ser boicotada, tem que acabar com essa porra. Tem que ser a... Mas, se a gente vai falar assim, não, o chileno costurando calça por 50 centavos tá tudo bem. Mas, ó, não pode abrir o Pornhub, hein? Bater punheta não vale. Desculpa, cara. Não é realista. O porno vai continuar existindo. A gente poderia, de alguma maneira, tentar fazer legal. O que é o que fazem algumas produtoras com... Que as minas vão dizer que é pornô feminista. Aí a feminista vai dizer que não existe pornô feminista. Não tenho parte nessa discussão. Mas tem gente tentando fazer um pornô que seja legal hoje. Porque ninguém vai parar de ver pornô porque a adolescente com o avatar de K-pop falou o Cauê é um nojento do pornô. Mano, beleza. Desculpa, velho. Eu preferia só que essas atrocidades que aconteceram com essas minas do pornô não acontecessem se o negócio fosse feito direito por quem quer, por quem é livre, por quem tem o direito de fazer, tá ligado? Mas é isso. Mas o mundo não é cor de roda. Cancela daço. Cancela daço. Cauê Moura defende pornô. Cancela daço. Vou fazer o que, né, mano? Ô, corta, tira de contexto e bota lá. Cancela o Cauê Moura. Cauêzão, obrigado pelo papo, cara. Ainda não acabou. A gente vai voltar. A gente vai ler aqui umas mensagens da galera e tal. E, cara, tu tem o tempo que tu quiser pra falar o que tu quiser também. Não, eu quero agradecer pra caralho. dizer que esse papo que a gente... Esse projeto aí de trazer o Poucas pro guarda-chuva e tal, eu achei do caralho porque, sabe, eu não vejo outra maneira do negócio ser do jeito que eu queria que fosse, né? Então eu poderia tentar sofisticar, mas eu acho que o que vocês estão fazendo aqui já é do caralho. Não tem porquê. Porra, mano, esse barco tá navegando umas águas fodas, tá ligado? Tá indo pro direção certo. Vou tentar criar canoa essas horas pra quê, né, mano? Ia ser do caralho pra estar com vocês, entendeu? Mas a gente combina. Eu só sei fazer analogias e frases feitas. No dia que o brasileiro descobrir que eu sou um mentecapto, mas eu sei colocar a frase feita na hora certa, acabou pra mim. Ele deve usar isso aí em vários contextos, tá ligado? Sim. Mano, eu treino isso no espelho. Todo dia eu falo, treino é treino, jogo é jogo. Carisma do The Sims. Onde eu vou usar? É, Carisma do The Sims, exatamente isso.